Arrocha! Cafuné no cabelo, vigi o seu sono, sei lá Até provo seu beijo pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem preciso apagar Pego sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos Canta! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pego sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse amor em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prende, me prende, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prende, me prende, me prende, me prende, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Sabado 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 Obrigado.